Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês, e hoje, daremos continuidades nas leituras das orações, dos Salmos, dos capítulos 1, ao 150. E hoje faremos as leituras das orações dos Salmos 128 e 129. Orações fortes, e poderosas para abrir portas e caminhos, quebrando todas as barreiras, e assim, possamos encontrar todas as proteções divinas, em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. E o que representa o Salmos 128? Vejamos. O Salmo 128 fala sobre a bênção para a família que teme a Deus. A família sempre fez parte do plano de Deus para nós, e, esse texto nos mostra que a verdadeira felicidade vem do trabalho honesto e da convivência harmoniosa entre marido e mulher junto com seus descendentes, filhos e netos. As pessoas também perguntam. O que nos ensina o Salmo 128? Resposta. A mensagem do Salmo 128 é que Deus promete alegria, paz e felicidade aos que se arrependem de seus pecados e dá valor à sua família. E que seguem o Senhor Jesus. Quem dirige suas vidas de acordo com Ele? Este Salmo traz uma imagem muito poderosa, usando os brotos de oliveira como referência. E assim, seguimos para leituras. Salmos 128 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. 2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. 5. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. 6. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 128. E seguimos para leituras das orações dos Salmos 129. E o que representa o Salmos 129? Vejamos. No Salmos 129, o salmista compartilha um pouco das dores sofridas pelo povo de Deus ao longo do tempo. Tanto Israel como a igreja sofrem desde sua fundação. É uma clara demonstração de o quanto somos odiados pelo diabo e seus demônios. As pessoas também perguntam. Qual o significado do Salmos 129? Resposta. Uma muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel, ou duas muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não a prevaleceram contra mim. Três os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sucos. Quatro ó Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. E assim, seguimos para leituras. Salmos 129. Um, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel. Dois, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Três, os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sucos. Quatro, o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Cinco, sejam confundidos, e voltem para trás todos os que odeiam a Sião. Seis, sejam como a erva dos telhados que se seca antes que a arranquem. Sete, com a qual o cegador não enche a sua mão, nem o que atos feixes enche o seu graço. Oito, nem tão poucos que passam dizem, da bênção do Senhor seja sobre vós, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos, 128 e 129. E assim, como eu, espero que todos vocês tenham gostado. Pois nessas orações, nossas famílias, nossos filhos, e nossos netos, têm um relato, muito especial, quando são citados por Deus, nosso Senhor, amém. Eu fico por aqui, abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.